Inaugurada no município de Bozano, no noroeste gaúcho, a primeira agroindústria de vinho colonial a funcionar conforme a Lei Nacional do Vinho, que dispensa a CNPJ de empreendimentos familiares. Produzir uva para fazer vinho é uma tradição que se mantém viva entre os descendentes de imigrantes italianas. Três gerações, avô, filho, neta e uma fruta. Na verdade, a uva sempre esteve presente na família. Isso vem de geração em geração. Gosto desse serviço, gosto de uva. A atividade da produção de uva, vinho, é uma atividade bem importante porque nós somos um município que prevalece a cultura italiana. Seu Ângelo plantou as primeiras videiras e o filho Gelson foi trazendo as novidades. A gente copiou lá da serra, que já vinha, os primeiros pararáis lá, coberto, a gente esteve lá visitando e a gente gostou muito do sistema. Aí a gente procurou a Imater, que nos auxiliou nesse sistema aí. O agricultor procurou a gente para fazer um projeto pelo Pronaf, para proteger as uvas, fazendo o sistema protegido, que ele acompanhou na serra, que dava muito certo, então ele implantou aqui no município, que foi um dos primeiros agricultores que implantou o sistema protegido aqui. Isso ele teve vários benefícios, a questão da umidade, né, controlando melhor as chuvas em excesso, né, e também a questão do ataque de passarinhos e animais que poderiam atacar as uvas. Veja bem, esse sistema nos permite manter a uva mais debaixo da parreira, uma maturação mais uniforme, porque a questão do vinho, eu considero assim, 70% hoje é matéria-prima, né, se tu tem uma matéria-prima de qualidade, tu vai ter um vinho de qualidade lá na frente. Então, somando isso aí, a maturação bem uniforme, mais a proteção que nos permite não, praticamente não usar produtos químicos, a chuva não vai dar estrago nas parreiras. E pode ver que toda a lateral é cercada de tela para evitar animais, né, isso tudo repercute lá na frente na questão dos vinhos, né. O parreiral de um hectare fica no município de Bozano, no noroeste gaúcho, numa das regiões que mais produzem grãos no Rio Grande do Sul. Eu acho que é amor, e também é um desafio poder produzir dentro de uma região agrícola. O desejo de elaborar e vender vinho com o nome da família Vieira no rótulo, sem se complicar com a fiscalização, encontrou um caminho seguro. A Lei Nacional do Vinho Colonial de 2014, e no Rio Grande do Sul, o Programa Estadual da Agroindústria Familiar, coordenado pelo governo do estado. No tempo, então, ele viu que poderia fazer a legalização do vinho, né, então, com a nova lei que veio do vinho colonial, a gente começou, em 2018, a fazer a parte da legalização inicial, né, no Programa Estadual da Agroindústria Familiar. Nisso, ele fez todas as adequações que eram necessárias, né, e foi feito o encaminhamento para o mapa, através do Cipeagro, né, a gente fez todo o cadastro lá, e veio o alvará inicial, né, para ele começar a produzir o vinho. Na agroindústria, a matéria-prima segue um fluxo. Sala de fermentação, estabilização e elaboração do vinho, sala de higienização das garrafas, sala de envase, de expedição e de comercialização. A segurança, Diego, está trabalhando legalizado, é muito maior, e eu penso assim, ó, que você pode divulgar melhor os seus produtos, você pode abrir mais mercado com os seus produtos, e o consumidor final também, ele sai ganhando, porque os produtos fiscalizados têm uma segurança muito grande, né, hoje você fala muito em segurança alimentar, e eu acho que é por aí, todo esse processo dentro da propriedade, desde a implantação da uva até a elaboração do vinho, né. Foram anos de trabalho e investimento para chegar a este dia, o dia da inauguração da agroindústria vieira. A Secretaria da Agricultura, em parceria com a EMATER, tem trabalhado incansavelmente para fazer a desburocratização, deixar o produtor produzir, fazer com que ele não desista, em função de juntar documentos, então a gente trabalha em conjunto, a EMATER fomenta muito bem isso, acredito que se não muitos produtores já teriam desistido, e hoje aqui é um exemplo do que deu certo, uma agroindústria sendo inaugurada, um sonho de uma família, e essa desburocratização, tenho certeza que vai fazer com que muitas outras venham a ser inauguradas aqui para frente. O processo que começou lá no ano de 2007, com a implantação dos primeiros parrerais, com 650 mudas implantadas, então já um processo longo, contínuo, né, que começou lá atrás até agora, em 2021, onde realmente temos o processo, digamos assim, finalizado da agroindústria, processo de comercialização do produto final. A importância da extensão rural na continuidade, no assessoramento da produção, no acompanhamento da família, são três gerações trabalhando aqui na propriedade, então esse mostra realmente a importância do trabalho da extensão rural, no desenvolvimento das propriedades rurais, e principalmente no processo de agroindustrialização.